Música Governo Timor-Leste-Rossina celebra acordo com a operação CIA Presidente da República José Ramiz Horta O Presidente da República Popular China Xi Jinping Saisa-sin ba acordo CIA Nebe assina a Rússia Membro governo CIA Assinatura acordo Timor-Leste-Rossina Nebe representa a Rússia vice-primeiro-ministro No ministro coordenador assunto econômico No ministro turismo no ambiente Francisco Alboadilay O ministro comércio Sina O de reforça cooperação investimento e economia digital No promove cooperação investimento e desenvolvimento verde No assinamos acordo com a agência de desenvolvimento e cooperação internacional Sina Sobre promove implementação Rússia Iniciativa de Desenvolvimento Global No promove projeto infraestrutura cooperação Sina-Nian Além de Nebe, ministro de negócio estrangeiro No cooperação Timor-Leste-Bendito Freitas Assina acordo com a Comissão Reforça de Desenvolvimento Nacional Sina Com a Belt and Road Iniciativa Ministro bendito Freitas Assinatamos acordo com a Rússia Cooperação Técnica Econômica No administração aviação civil Sina Sobre acordo com o serviço aéreo entre a nação Rússia Com a agência de desenvolvimento e cooperação internacional Sina Ministro de agricultura e pesca Floresta no pecuário Timor-Leste Marcos da Cruz Assinamos acordo com a cooperação com o ministro de agricultura No assunto rural Sina Sobre consolidação na cooperação agrícola Entre Timor-Leste e o Sina No Nemos, secretário de Estado de Comunicação Social Espírito Dias Jiménez Assina acordo com a administração rádio no Televisão Nacional Sina Com a cooperação e a ámbito rádio no Televisão Presidente da Agência Nacional Tatole IP Manuel Pinto No presidente do Conselho de Administração RTTLEP José Antônio Belo Assinamos acordo com a cooperação com o Sina Media Group O de troca conteúdo notícia Entre a instituição média o Sina São Gruané Assinatura com a acordo com o Sina E o âmbito visita Estado Presidente da República José Ramon Jortanian O de Há Força Relação Diplomatica Entre Rairoane Há fim termina cerimônia Sina acordo Se festado acompanhá o presidente parlamento Sina Há mutu com a delegação Sira Presta homenagem Ia Jardim dos Jardins Nasional Sina Ia capital Beijing Agustinio da Costa Xiamen Música Ia Citar